Olá, samorais e guixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas. Coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição. Vídeos relacionados às outras teorias, beleza? Inclusive, uma outra teoria que eu fiz sobre o Camboja também, olha só. E se o Camboja ainda fosse uma república, mas enfim. E quem puder já dar aquele apoio aí logo no início, eu agradeço demais, vai ser de grande ajuda. E a teoria de hoje é, e se o Kimmer Vermelho nunca tivesse existido? E essa teoria não é uma teoria minha, é uma teoria de um inscrito. Então, bora fazer. E bem, pra quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo. E aí sim, eu dou uma moldada também de um modo plausível pra que possamos fazer a nossa teoria. Senão também não teria sentido esse quadro. E também tem, eu pego sempre os três aspectos que aconteceram mundialmente, que é a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. E depois eu falo um pouquinho como é que seria atualmente esse universo paralelo. Então, bora lá que eu já enrolei demais, então vamos lá. E obviamente eu vou precisar contextualizar vocês um pouquinho, né? Tipo, apesar de eu já ter alguns vídeos aí sobre o Kimmer Vermelho, documentário do Paul Pout, só vou dar um resumo por cima, tá? Quando o Non-Wall, né, ele dá um golpe de estado no Camboja e ele acaba tirando a monarquia e instaurando uma república, a Indochina ali estava pegando fogo geral, estava saindo no soco. E com isso, em 1975, o Paul Pout assumiu o poder e instaurou o Kimmer Vermelho, que foi de 75 a 79. E depois disso, entrou um outro governo no Camboja, que mudou o nome do Camboja para a República Popular Democrática do Camboja. Ou se eu não me engano, acho que era só a República Popular do Camboja, mas enfim. Em que esse mesmo cara fazia parte do Kimmer Vermelho, só que ele era muito mais, como eu posso dizer, sossegado. E em 1978, quando ele vazou para o Vietnã, ele formou ali um grupo de resistência e foi para cima ali do Kimmer Vermelho, junto com os vietnamitas, e aí ele subiu no poder. Mas, como é que seria se o Kimmer Vermelho nunca tivesse existido? Então, vamos começar a partir de 1975. Então, a partir de 1975, que foi quando o Kimmer Vermelho se instaurou, vamos supor que o Paul Pout já estava ali dando as caras para tentar tomar o poder, só que este mesmo cara que me falha o nome, me desculpe, ele, vamos supor que ele já começa a manjar ali das ideias do Paul Pout, de sair no Sokuku Vietnã, fazer diversas coisas ali na fronteira com o Laos. Vamos supor que esse cara, aí ele vai ali até o Vietnã do Sul, onde tem outros cambojanos, cambojanos, barra Kimmers, em exílio, e daí ele pega e ele monta ali um grupo de resistência, um grupo de guerrilha, contra o Kimmer Vermelho, obviamente, que com o apoio do Vietnã. E vamos supor que esse cara, aí a partir de um ano, por aí, um ano e meio de treta, ele consiga derrubar o Paul Pout, evitando ali o período mais cabuloso do Camboja. Como é que seria o Camboja em plena Guerra Fria? O Camboja, ele com toda certeza, seria um lugar um pouco mais pacífico. Como assim? Porque durante o Kimmer Vermelho foi paulada, pancadaria o tempo todo. Nesse governo, que foi o governo próximo, foi o governo depois ali do Kimmer Vermelho, a República Popular ali do Camboja, era um governo socialista e era um governo que eles não governavam com armas e sim com ternos. Então, eles não eram mais pessoas brutas ali dando coronhadas e tiros nos outros, e mais sim pessoas intelectuais, querendo ou não, são intelectuais, governando ali e fazendo as coisas um pouco ademais na maciota, de um método um pouco menos violento ou então até mesmo mais escondido. Só que quais seriam as consequências? Porque, obviamente, isso ia ter consequência. direto com quem? Com a China e com a Tailândia. E com o Vietnã. O porquê? Porque a Tailândia e a China eram dois países, e mesmo que sejam ideologicamente opostos, eles eram, sim, aliados com o Pol Pot, com o Pol Pot em si. Então, obviamente, que esse governo aí não iria ser fácil. Provavelmente, o pessoal do Quimio Vermelho iria ali pegar um exílio na Tailândia e na China, por enquanto. Enquanto isso, iria ficar ali um pedacinho do Quimio Vermelho no Nordeste do país, Noroeste, ali com a fronteira com a Tailândia. Seria, mais ou menos, ali um pouquinho de grupo de resistência que esse governo teria que enfrentar, e que ele enfrentou, só que, né, anos mais tarde, depois que o Quimio Vermelho caiu. E, dessa vez, o Camboja, ele seria muito mais aliado do Vietnã, porque no Quimio Vermelho, o Pol Pot queria empacotar todo mundo, até os vietnamitas. Então, e esse cara que traiu o Quimio Vermelho, e foi ali pro Vietnã, ele já era um cara totalmente favorável ao Vietnã. Então, ele com toda certeza receberia muito mais apoio e dinheiro do Vietnã e do Laos pra combater o Quimio Vermelho, o que sobrou aí do Quimio Vermelho, que já não era mais um governo. E, beleza, esse conflito iria dar praticamente início à Terceira Guerra da Indochina. Isso também nós não vamos alterar, só vamos alterar o modo que ela começou. Em partes também, né, porque meio que ela começou assim também. Então, isso iria gerar um prejuízo. Por quê? Porque em 1979, a China e a Tailândia foram pra cima do Vietnã por causa que o Pol Pot caiu. Então, nesse caso, iria acontecer o negócio mais cedo. Então, provavelmente em 1976, 1977, a China e a Tailândia iriam ali pra cima do Vietnã, justamente por eles terem colaborado com esse governo socialista do Camboja. A Tailândia provavelmente, e quase 100% de certeza, não reconheceria esse novo governo do Camboja. A China também não. O Laos, ele provavelmente, talvez demoraria um pouquinho mais ali pra... O Laos, ele provavelmente demoraria ali pra reconhecer, mas assim que ele tivesse oportunidade e que ele não se sentisse com medo da Tailândia e da China, ele iria reconhecer. O Vietnã, provavelmente, também já reconheceria ali na hora, afinal, é um aliado e querendo ou não, é um estado tampão entre Vietnã e Tailândia. E beleza, tempo vai, tempo vem, a guerra da Indochina acabou e o governo continuou no poder. Vamos adiantar pras consequências. Por quê? Porque em 1990, esse governo socialista, ele meio que acabou, e de 1990 até 1993, o Camboja era o estado do Camboja. Então, ele basicamente não tinha ali uma ideologia certa, ele estava ali mais no central. Depois, ele voltou pra monarquia. Por causa das repercussões do comunismo do Popolchi na comunidade internacional e, putz, deu ruim aqui. Então, já que nesse governo as coisas não foram tão cruéis, pelo menos não como eram com o Popolchi, Eu acredito que o Camboja, ele poderia, sim, continuar como um país socialista hoje em dia. Então, provavelmente, nós não teremos ouvido falar muito sobre o Popolchi. Eu não teria feito muitos vídeos sobre o Popolchi e o Kimmer Vermelho em si. A guerra entre o Camboja e o Vietnã provavelmente não aconteceriam, Justamente pelo fato do Popolchi não ter ficado tanto tempo no poder. E sim, um outro governo opositor ter ido lá e ter tomado o poder do Camboja. Então, eu acredito que hoje em dia o Camboja, ele seria um país um pouquinho mais parecido com o Vietnã do que com a Tailândia. E eu estou deixando a Thumb aí também para quem quiser tirar a print e usar em algum lugar. Mas, por favor, eu peço que só dê aquele crédito, avisa que... Ah, eu tirei do canal do YouTube do Bruno Estevanto, ele mostra meu Insta, TikTok, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem a sua teoria, por favor, comente aí o que você acrescentaria, o que você removeria nessa teoria, como é que seria o Camboja hoje em dia na sua visão. Um governo socialista. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder já dar aquele apoio, eu agradeço. Curte, compartilhe esse vídeo, mostra as outras teorias, se inscreve, beleza? Ativa as notificações. Segue lá no Insta. Falou e fui!